Vamos ajudar os abrigos, ajudar os ONGs, ajudar os protetores independentes, vamos fazer a nossa parte nesse ato de amor. Aproveitar que é um evento que atrai pessoas simpáticas à causa animal para mostrar essa dimensão também. E expandir o tipo de consideração ética moral para mais animais. Animais não é só cão e gato e passarinho, animais são animais marinhos, animais terrestres, animais aquáticos, animais aéreos. Então nós estamos aqui para defender essa parte dos oceanos que muitas vezes fica esquecida. Estou adorando estar participando mais uma vez desse evento maravilhoso. Obrigada Reinaldo pelo convite. Estamos aqui no estande do Santuário das Fadas. Compareçam que esse evento é sempre, como sempre, maravilhoso. Uma maravilha. Aconselho a todos a virem, uma maravilha. 100%, a causa animal. Isso aqui é uma vida, isso é maravilhoso. Tem coisa melhor que o amor de uma pessoa dessa aqui, não tem coisa melhor. Então está ótimo o evento, a gente está com a Doda Pets, com alguns animais de produção. São animais lindos, estão esperando lá. E com o Bazar aqui vendendo algumas coisas para a gente arrecadar e tentar pagar vacina, castração, reabilitação desses animais. Esse trabalho que é feito pela CPDA, pelo ISPA, aqui pelo Tijuca Temos Clube, apoiando o evento em prol dos animais. Nosso trabalho é em proteção da vida marinha, as baleias, os gortos, os tubarões, golfinhos, e aí vai. É sempre bom, a gente divulga nosso trabalho, ajuda os animais e também conscientiza as pessoas, falando da importância da adoção responsável, da castração. Então é sempre um momento de não só arrecadar para os animais, mas também estar aí divulgando o trabalho. Aqui vão encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, o respeito e vidas, porque não é bicho, não é planta, não é árvore, é vida. A gente precisa de vida. Vai cuidar bem, né? Lógico. Olha lá. Isso aí é da família. Já tivemos uma adoção, tá? E... Menos de uma hora de evento. Menos de uma hora de evento. São muitos coisas abandonados na rua e a gente tenta trazer. Vamos libertar o povo, plantar uma semente do amor aqui, né? Ajudar o pessoal para que a gente cada vez mais resgate mais animais. É o amor que essas ondas têm pelos animais. É verdade. Eu fico assim, impressionada, assim, o amor deles pelos animais, porque eles tratam como... A gente tem um, né? E trata bem com um filho. E um já dá trabalho, eles têm 12, 14, 20 e é o mesmo amor, é o mesmo trabalho. Nós é que agradecemos a você pelo seu empenho, pela sua luta e se chateia e não se alimenta. É uma guerreira. O pet shop não fosse aquel, mas não aconteceria no Tijuca. Nosso agradecimento é muito grande. Acho que a causa dos animais, pela criação do terceiro pet shop Tijuca, é ter uma dívida contigo. Te agradeço demais. Nós, da Comissão de Proteção da OAB, queremos deixar claro esse agradecimento ao Tijuca e, em especial, a você. Todos por eles, unindo nossa paixão.